Essa é a 31ª edição do projeto Piano e Gente. Hoje nós vamos pegar uma carona no trio elétrico, onde será realizada uma apresentação nas principais avenidas da região central de Cuiabá. Durante o trajeto, o público relâmpago acenava e se encantava com uma apresentação em cima de um trio elétrico. Música Com um repertório que transita desde o pop rock, jazz, bossa 9 e MPB, Piano e Gente seguiu pelas avenidas centrais de Cuiabá, levando alegria e arrancando acenos, buzinadas, alguns faziam até questão em registrar o espetáculo. Música Nós vamos conversar com o Guilherme, ele que trabalha aqui em um restaurante, onde em frente passou o projeto Piano e Gente. O que você achou dessa apresentação? Meio que rápido, mas dá pra curtir alguma coisa. O que você achou? Isso é um diferencial que tem em Cuiabá, que é um incentivo pra música, piano. Eu acho que ficou muito legal. Isso aí até acalma a gente no espírito de ano novo. Agora a gente tá acostumado com muita música popular e esse aí é um diferencial. Eu particularmente gostei muito. O que você acha dessa iniciativa? Uma iniciativa muito louvável. Realmente a cultura brasileira precisa dar uma diversificada, uma pulverizada. Ela tá muito monotemática em cima do sertanejo. Esse projeto é genial. Já teve a oportunidade de se apresentar aqui na nossa casa num sábado à tarde. O público adorou, pediu pra gente repetir e em breve estaremos trazendo novamente o projeto pra dentro do Telaveira também. O pianista e organizador do evento, Dario Scherner, falou dessa que já é a 31ª edição do projeto Piano Gente e destacou o objetivo. O projeto Piano Gente, a intenção, o grande sentido dele é aproximar esse instrumento tão glamouroso, esse instrumento tão elitizado, aproximar das pessoas. Então a proposta é a gente trazer o piano pras ruas, pras praças, pras ruas de Cuiabá. Nós temos praças tão lindas aqui, que não são tão aproveitadas. Agradecer muito ao calor de Cuiabá, à receptividade das famílias cuiabanas que abraçaram esse projeto. Você pode ver que pelas ruas as pessoas dão adeus, dão sorriso, e é isso que a gente quer. A gente não quer levar o piano e as pessoas irem de encontro. Não, a gente quer levar o piano para as pessoas aonde elas estão. No ponto de ônibus, nos hospitais. A gente quer levar o piano para o Araguaia. A gente quer levar o piano no meio da soja. A gente quer levar o piano para as reservas indígenas. A gente quer levar o piano para os caminhoneiros. A gente quer fazer um intercâmbio no vazio, onde só chegou o violão até hoje. E a gente quer levar um piano de cauda para essas pessoas entenderem o quão democrático é esse instrumento. Nós, em 2018, tivemos a oportunidade de levar o piano ao Mercado do Porto, às praças de Cuiabá, mas também em ambientes fechados, que também não tinham essa cultura do piano. E em 2019, com certeza, vai ser muito mais ampliado isso. E eu acho que essa receptividade da cidade, dos cuiabanos, de coração, de alma, e pé rachados, eu acho que isso nos incentiva muito, sabe? Como é essa emoção, Igor? Pela primeira vez que eu faço dentro de um caminhão, andando pela cidade, e tocando um piano com parceiros maravilhosos, para mim está sendo um privilégio muito grande, está sendo muito gostoso. Vire Brasil, ele que está comandando aqui o sax, dando um show à parte. Como é que fica essa emoção de ver a reação das pessoas acenando, registrando, e em alguns casos, até dançando também, ao som da música boa, principalmente nessa data especial, Benito? Para mim é uma satisfação, para mim é uma coisa que vale muito mais do que dinheiro, é você levar a música às pessoas, e essa música tocar nas pessoas. Porque a partir do momento que o músico faz a música, e a música toca às pessoas, para mim é o melhor cachê, e isso também desperta uma questão cultural, né? Porque nós vimos crianças acenando, crianças dando com a mão também para a gente, e isso faz um despertar na questão cultural, pelos instrumentos também, que é uma coisa maravilhosa na nossa cultura. e isso também desperta um despertar na nossa cultura. E isso também desperta um despertar na nossa cultura. E isso também desperta um despertar na nossa cultura.